É como se fosse um enredo daquele filme Clube da Luta, só que a troca de socos é entre adolescentes. Todos são menores, por isso não vão ser identificados. Nesta cena, gravada pela plateia que acompanhava a selvageria, um dos garotos ainda está de uniforme escolar do Colégio Estadual. É como se fosse uma competição de MMA, estilo UFC. Aqui, eles rolam no chão como se lutassem jiu-jitsu. Num dos vídeos, o homem, que seria um dos coordenadores da rinha de adolescentes, troca socos com um dos jovens. A luta só acaba com o nocaute. Tudo sem proteção, nem atendimento de saúde caso algum mal aconteça. E tudo apostado. Os organizadores lucrando com a pancadaria entre adolescentes. O Clube da Luta, a verdadeira rinha, que mesmo que fosse com galos, seria ilegal, mas nesse caso é com adolescentes, acontecia na cidade de Yassiara, na região nordeste do estado de Goiás, a mais ou menos 500 quilômetros aqui da capital goiânia. Ali, os organizadores, dois homens, eles reuniam garotos entre 15 e 12 anos. Pela internet, as lutas eram marcadas. O pessoal se reunia ali na praça da cidade, a principal praça da pequena cidade de Yassiara, e ali as apostas eram feitas. Gente ali utilizava cartão de crédito, utilizava cartão de débito, pix, dinheiro. Lá, esses dois homens reuniam o dinheiro das pessoas que apostavam. E eles, muito espertos, a banca sempre ganha, nunca perde, eles se cavam com a maior parte do dinheiro arrecadado. Algumas migalhas ali, menores quantias, eram oferecidas aos meninos que ganhavam as lutas. Num dos casos, como mostram as imagens, um rapaz foi nocauteado e ali, momentaneamente, cai desacordado. A luta é parada, as pessoas chegam ali e atendem o rapaz, num risco absurdo. Foi aí que a polícia descobriu o que estava acontecendo. Policiais foram mobilizados ali, apaisando o delegado também. E aí eles deram o bote, deram o fecha lá na praça e conseguiram pegar esses dois homens que organizavam as lutas. Buscamos fazer campana a fim de averiguarmos, de modo preliminar, a cidade das informações. E aí instalamos aqui policial, clandestinamente na praça, no horário marcado, onde, de fato, esses maiores de idade, dois elementos, estavam promovendo brigas entre crianças e adolescentes mediante aposta. Então, nós aguardamos o momento correto a fim de abordá-los. E uma vez abordados, nós retornamos a voz de prisão em flagrante pelos crimes de incitação ao crime e de corrupção de menores. E, consequentemente, foram encaminhados à Polícia Civil, para a Delegacia de Polícia Civil, onde foi lavrado o alto de prisão em flagrante dos dois elementos. Claro, em sede policial, na delegacia, eles disseram que nunca participaram disso, que só estavam ali, que não organizavam nada. A defesa deles também reafirma isso. Os dois homens foram para a audiência de custódia. Uma fiança de 3 mil reais para cada foi estipulada. Eles pagaram e vão responder em liberdade. O Conselho Tutelar também foi acionado, esteve no local e fez uma orientação aos adolescentes que estavam lutando naquela verdadeira rinha humana. Eles declararam que não estavam postando, que não passaram por uma brincadeira. Todavia, se formos avaliar os vídeos que nós gravamos, que nós obtivemos com os telespectadores que estavam lá, que também, dependendo da situação, respondem pelos crimes. As brigas eram extremamente violentas, com socos na cabeça, enfim, estavam correndo um sério risco de vida mesmo. Os dois organizadores da rinha de adolescentes vão responder em liberdade. Eles foram soltos depois de pagar fiança. Um deles já tinha passagens e vai usar tornozeleira eletrônica. Os crimes que eles vão responder seriam a corrupção de menores, onde a pena de feclusão de 1 a 4 anos, e a incitação ao crime, que é a pena de detenção de 3 a 6 meses e mais multa. Agora em diante, nós vamos finalizar o caderno investigativo, que é uma enquete policial. Vamos remeter para o Poder Judiciário, onde o representante do Ministério Público vai ofertar denúncia para que os dois elementos sejam responsabilizados criminalmente pelos atos que eles praticaram.